Desde a semana passada, uma quadrilha ainda não identificada está enviando para empresas maranhenses boletos em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Os documentos chegam por e-mail e pedem um valor de aproximadamente 400 reais, que seria uma suposta taxa de incêndio para ajudar no combate às queimadas registradas recentemente aqui no Estado. A corporação esclarece que não existe este tipo de serviço. A taxa que o Corpo de Bombeiros cobra é recolhida pela Secretaria de Fazenda. É emitido esse DARI, que é um documento de arrecadação da receita do Estado, e posteriormente a essa emissão, com a comprovação do pagamento, o empresário retira as suas licenças no Corpo de Bombeiros. Para evitar que o consumidor seja vítima do golpe do boleto falso, especialistas orientam que é preciso ficar atento aos 15 primeiros números do documento. Os cinco primeiros identificam a instituição financeira, os seguintes a agência bancária, e os últimos a conta para onde o dinheiro vai ser enviado. A gente pede que a população fique atento para receber boletos via e-mail, a grande quantidade de golpes. Eles estão mandando e-mails falsos todo o tempo. No golpe do boleto bancário, o consumidor, por exemplo, compra um produto que não é entregue, e só descobre que pagou um boleto falso depois de reclamar. Geralmente os valores pagos pelas vítimas são encaminhados para laranjas ou fraudadores. Há também boletos enviados diretamente por criminosos para o endereço dos clientes. Pegue os boletos passados e analise as primeiras numerações para ver justamente se as contas vão dar diferente. Outra coisa, quando você faz esse pagamento desses boletos em aplicativos de banco, ele já forma também o destinatário do banco. Então ele confirma, você está querendo realmente pagar esse boleto para empresa tal, tal, tal? Se for diferente do que está no boleto, não pague e entre em contato com a pessoa que emitiu o boleto.